O Dolph Vieira, na teoria, teria uma das suas missões mais simples dentro do UFC Porque após ficar quase um ano parado, ou seja, com tempo pra progredir no MMA Ele enfrentaria um rapaz de nível de entrada, né? Com 3 derrotas e 2 vitórias no Ultimate Se a gente comparar o adversário da vez com o Chris Curtis, que é o 15º do ranking Ou o Anthony Hernandez, 4-1 nas últimas 5 O Cody Brondage não era exatamente um bicho papão Tanto que lá na stake, o jiu-jiteiro era favorito numa proporção de quase 3 pra 1 Rodolfo pagou apenas R$1,40 pra cada um apostado depois de ter vencido Só que a teoria é uma coisa, a prática é outra Brondage é Ressler, faixa preta de jiu-jitsu, tem mão muito dura e amassou o Rodolfo no primeiro round Primeiro porque ele não caía, resistiu a quase todas as tentativas de queda do Rodolfo Segundo porque o cara entrou ligado no 220 Elétrico, partindo pra cima como se tivesse deixado a panela no fogo em casa Rodolfo, que geralmente começa mais comedido, gosta de estudar pra entender com quem tá lidando Foi pego desprevenido e apanhou bastante Conseguiu sim travar a luta contra a grade, mas assim que desengajou e conseguiu criar distância Brondage aplicou um knockdown sinistro, o Rodolfo caiu feio, mal Não fosse o jiu-jitsu de nível mundial e a meia guarda profunda afiada, né, escondendo a cabeça O brasileiro tinha ficado por ali mesmo Mas sobreviveu, levantou e aí sim conseguiu aplicar uma quedinha no final do round Foi isso que evitou um 10x8 Brondage Mano Santana, karateka que atua como principal treinador do cara Foi claro no córner, vamos botar pra baixo Rodolfo então já começou o segundo assalto como deveria, sendo o mais pragmático possível Só que de novo não conseguiu quedar, arriscou até o próprio pescoço pra isso E a luta só foi pro chão porque o Brondage encaixou uma guilhotina justa e puxou pra guarda Pronto, já gelei aqui em casa e achei que fosse engravidar novamente Porque a posição era idêntica à aplicada pelo Antônio Hernandes que finalizou o Rodolfo O brasileiro deu a famosa rosnada, fez cara feia, mas felizmente conseguiu livrar o pescoço a tempo A partir disso, passeio no parque Obviamente existem faixas pretas e faixas pretas O Brondage tem uma ótima guilhotina, então foi seduzido pela posição Mas logo percebeu que cometeu um erro O Rodolfo então passou, montou, encaixou o Katagatami e se emocionou Depois de um ano muito difícil, mesmo ensanguentado, voltou a vencer E ainda faturou 50 mil dólares de bônus da noite Vamos lá, o mais importante é a grana pra ajudar a continuar financiando a carreira E o resultado Porque com duas derrotas em três lutas e considerando que essa era a sexta luta do contrato Ou seja, provavelmente a última, a vitória era fundamental pra renovação Então tudo indica que Rodolfo permanece no maior evento de MMA do mundo E terá mais tempo pra progredir no esporte E quem sabe mais pra frente explodir Ele só tem 33 anos, ainda dá tempo Mas se eu dissesse aqui pra vocês que vimos uma evolução clara no jogo Ele teve uma das melhores performances da carreira ou coisa do tipo, eu estaria mentindo Porque em pé ele não viu a cor da bola, foi surpreendido Converteu só uma de sete quedas tentadas E no chão qualquer elogio é redundante Ele é o Rodolfo Vieira, campeão mundial de jiu-jitsu absoluto na faixa preta A gente já espera isso dele Sou fã do Rodolfo e quero vê-lo no topo Mas confesso que esperava uma vitória mais tranquila E o Cody Brundage acabou sendo o perrengue máximo Na entrevista pós-luta, ele mesmo classificou o primeiro round como um pesadelo E confessou que quase ficou pelo caminho depois do knockdown Quem não passou tanto perrengue, até engoliu umas mãos esquerdas perigosas Do striker polonês Mihael Olenczuk Mas venceu o primeiro round e finalizou no segundo, foi o Caio Borralho Assim que pegou no mata-leão, ainda desabafou pra câmera, abre aspas Quem fala que eu não termino lutas, e agora? Botem respeito no meu nome A verdade é que a sequência do natural foi das mais difíceis E por isso a trajetória dele sim, empolga 30 anos recém-completados e passou por 4 barras pesadas do leste europeu Em sequência, Omar Gadsievi, Petrozin, Muradov e Olenczuk Na minha participação no resenha do Fight Pass até perguntei Ele tá lutando no UFC ou no ACA? Mas não importa, o cara passou por tudo isso e tá prontinho, prontinho pro top 15 Olho nele Acho inclusive que poderiam emparelhá-lo com o 15º já o Chris Curtis Afinal, se o Rodolfo Vieira teve a chance, por que o Caio não pode? André Sergipano, 14º Ou até o 13º Brandon Allen, como uma oportunidade de mercado Porque ele lutaria com o norueguês barra sueco Jack Hermanson Que se machucou e agora precisa de um novo oponente Quem não passou qualquer perrengue foi o Marcos Pezão Que enfrentou o campeão peso pesado do LFA O Aldo Acosta, conhecido como Salsa Boy, né? Da República Dominicana E que tava invicto em 9 lutas de MMA Mas o Pezão não tomou conhecimento Tirando um pouco o gás, o Pezão, aliás, tá chegando num nível bem interessante Muito técnico em pé e bom de grappling também Nos primeiros 6 minutos, ele, bem mais curto Tratou de destruir a perna dianteira à esquerda do Aldo, né? Que começou a precisar trocar de base sem o mínimo cacoete pra isso Na troca de mão, Pezão melhor também O cruzado de esquerda entrava fácil no Aldo Sem já, com a movimentação limitada e sem noção de distância Quando quis botar pra baixo, também botou e pontuou Barba, cabelo e bigode Na quarta vitória em 5 rodadas Entre parênteses Barba, cabelo e bigode nos rounds 1 e 2 No terceiro, o Pezão cansou, parou e entregou o 10x9 de bandeja Ainda assim, o Pezão é outro que tem toda a condição De ser emparelhado com o Top 15 na próxima rodada O problema é que ele já perdeu pro 15º e o 14º da lista, né? O Blagoa Ivanov e o Romanov O 13º é o Cris Dakaos Que tá migrando pra divisão até 93kg O 12º é o Malhadinho que enfrenta o Jairzinho Rosenstruck no outro fim de semana, né? Sem ser o próximo Mas que tal o 11º, Derek Lewis, que vem de 3 derrotas consecutivas? Me parece uma boa luta pra ambos E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista O que vocês acharam sobre as performances do Rodolfo Vieira, do Marcos Pezão e do Caio Borralho Nesse Fight Night em Las Vegas? O que vocês acharam também sobre Ricky Simon e Song Yadong? A luta principal que substituiu Renato Moicano versus Armand Saruquian Porque o Moicano teve uma lesão Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Por favor, cliquem na mãozinha positiva Que ajuda bastante o 6º round a ser recomendado no menu lateral pelo YouTube E não percam a última resenha aqui do canal Que foi sobre Israel Adesanya e Alexandre Pereira A parte mental desses dois Que explica porque são caras completamente fora da curva Você clica no link aqui e confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Obrigado por assistir